Amigo torcedor, foi demais. Vamos lá, autorizo o Artro. Vamos para os primeiros 20 minutos de ABF Rocha. A linha, já domina o Dieguinho. Daqui a pouquinho vou dar uma lida nos comentários do pessoal. Bastante gente curtindo conosco. Vem chegando o Rocha na trave! Vai chegando pelo lado esquerdo. Acabou errando lá o Bruno Rato. Deu certo. Gordo. Tentou o passe. A bola vai no contrapé do Jean Pierre, que tem reflexo. É bom goleiro. Consegue voltar a tempo. Colocar essa bola para escanteio. Olha só. O passe vem do lado direito. Netinho. Traz para o meio. Bom passe do Netinho! Bom passe do Netinho! Gol! Gol do Rocha! Bruno Rato, camisa número 45! O Netinho deu o passe e falou, faz Bruno Rato. Camisa número 45 só deslocou. Marcando o primeiro gol do jogo. Agora faltando 15 e 35 por vários ângulos para você. Um para a equipe do Rocha. Bruno Rato. Faz o passe para o Miquelias. Corta a luz para ninguém. Sobra para o Sebinho, que traz velocidade. Faz o passe para Maurício. Gira o corpo. Sem falta a segunda arbitragem. Está valendo tudo isso aí que você está vendo. Olha o contra-ataque. Vem ele para a finalização. Para fora! Pato Xé! Finalização para fora. Tentou a finta por lá. Sobra para a BF. Olha o bolinha. Finalizou a bola. Passa do lado direito do Arthur. Entrega no meio. Tem espaço o Dieguinho. Tentou a finalização. Pegou embaixo da bola. Não precisa... A gente está jogando afastado. Está alongando a quadra. Não tem necessidade. Joga próximo, acelerando o passe. E vai sair na cara do gol. Acelera o jogo. Intensidade. Está pedindo para ser mais intensa a equipe do Rocha. Ele quer que a equipe vá para cima. Entrega atrás. A bola sobra em contra-ataque. Vem Rocha. Ele contra o goleiro. Fez o passe. Ficou fácil. Ficou fácil. Ficou fácil. Gol do Rocha! O Netinho só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Amplia a equipe do Pará. Agora faltando 6,50 no contra-ataque. Na tabela. Ele. Netinho marca o segundo gol. Agora no centro-evento os dois para a equipe do Rocha. Zero para a equipe da BF. Esse é o Matheus. O passe vem para Leixo. Tenta a devolução. Deu certo. O Matheus fez o passe. Bem demais Jean-Pierre. Bem demais o goleirão da equipe da BF. Fazendo uma bela defesa no que seria um golaço. No que seria um belo gol do Patuxé. Netinho. Perna esquerda. Faz a finta no Natan Klee. Entrega o passe para o Gordo. Nino de primeira. Em cima do Bolinha. Vai voltando lá para o Arthur. Faz a finta. Vai na habilidade. Chegou até a esquecer que era goleiro. Ele pensou assim. Agora eu sou pivô. Deixa comigo. Faz o passe do lado esquerdo. Bolinha. Faz a finta. A dividida sobra para a equipe do Rocha. Bom passe do Netinho para o Nino. Traz para o meio. Faz o cruzamento. Na cavadinha. Tentou. Tapa o Gordo. Deslocou o Jean-Pierre. Mas também deslocou a trave. Direto para fora. Reposição. Rafinha pelo lado esquerdo. Entrega. Andrigo. Abre o passe. Andrinho. Devolve para ele. Finaliza por baixo. Na infância ele era goleiro de futebol. Sai meu Deus do céu. Que caneta linda. Tentou o cruzamento depois. Olha o replay da caneta. Ai meu Deus do céu. Não vem de garfo. Que hoje é dia de sopa. Vem Bruno Rato? Não. Deixa para o Aleixo. Faz o passe no meio. Tentou a finalização. É gol. 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 Do Rocha. Com a camisa de número oito. Nino amplia o marcador. Na bola parada. É aquilo que o Jota Amaral falou. Muitos lances de bola parada definem as partidas. Nino. Faltando 14 e 58. Marca o terceiro gol do Rocha. Faz 3 a 0. E joga a responsabilidade para a BF. Está tranquilaço no jogo a equipe do Pará. Aí a comemoração. Jota Amaral. Bola parada no futsal. Sempre uma boa oportunidade de gol. Né Douglas? Sempre. Sempre. E o Rocha soube aproveitar. Agora a bola chegou no Nino. O Nino coloca para dentro do gol. Faz o terceiro gol. Gol importante. Até para a sequência do Rocha na competição. O Rocha que descansou ontem. Tem mais ainda esse jogo. E mais dois jogos ainda na competição. Vai tentar de alguma forma. Beliscar uma semifinal. É difícil? É, mas está mostrando o futsal a equipe do Pará. A BF por enquanto não tem nada. Vem chegando. E vem chegando mais uma vez o Rocha na trave. E quase que ela pega no bolinho e entra. Volta para o camisa número 10. Faz o passe no meio. Netinho na habilidade. Jogador rápido. A bola volta para ele. Faz o passe. Golaço. Gol. 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 Gol coletivo. Gol de pé em pé. Gol de uma equipe que sabe trocar passes e sabe chegar na cara do gol. É gol da equipe do Rocha. Gordo. Camisa número 7. Não está mais comigo. A bola está lá. Está aqui. Toca e passa. Que coisa linda esse gol do Rocha. Lateral para a BF. Faltando 10 e 16. Olha o Maurício. Erra o passe. Ela sobra. O gol está aberto. O chute de longe. Gol do Rocha. Ele é demais, hein? Ele é demais. Netinho. Camisa número 12. Estava sem goleiro. Foi lá. Fez o gol. Conferiu. Quinto gol do Rocha no jogo. Faltando 10 minutos para acabar o jogo. Goleada. 5 para o Rocha. 0 para a BFJ. Lado direito. Passa e vem pelo meio. Maurício. Tenta limpar a jogada. Está valendo. Está sem goleiro. É gol. Gol do Rocha. Matheus. Camisa número 70. A dancinha, Matheus. Vai. Vai na dancinha. Vai na dancinha. Aí sim, meu tiktoker, Matheus. Aí o Dieguinho atrás. Jean-Pierre se movimenta a equipe da BF. Sebinho fez o passe para o Dieguinho. Finalizou e está sem goleiro. Está sem goleiro. Está sem goleiro. Para fora. Ela vai voltando atrás para o Endrigo. Perde. Agora é o seguinte. Netinho contra o goleiro. Fez o passe. Fez o passe para fora. Essa bola. Vitória com V maiúsculo do Rocha. A vitória com V maiúsculo e vem o Rocha. E vem o Rocha. Miquelias. Miquelias. Defende Jean-Pierre. Podemos dizer, ô Jota Amaral, que mesmo perdendo por 6 a 0, foi destaque o Jean-Pierre. Olha só o Rocha chegando mais uma vez. E ele de novo para responder no seu lugar. Viu, Jota? Não dá tempo de mais nada. Final de jogo no Centro Eventos com o Hansen. Que jogo! 6 para a equipe do Rocha. 0 para a equipe da ABF Jota Amaral.